Olá pessoal, meu nome é Luana, sou professora na Academia Smart Fit de São Caetano e trago para vocês um tema legal sobre hipertrofia abdominal. Muitos acreditam que o número de repetição alta faz diferença no seu treinamento de definição, mas isso não é verdade. Vamos mostrar como pode mudar o seu treinamento de definição muscular sobre esse tema. A hipertrofia ocorre da seguinte maneira, primeiro você desgasta a musculatura e ela sofre uma inflamação e aí tem a recuperação. Então dentro desse parâmetro estamos trabalhando todo o treinamento muscular. Então faremos uma série diferente, em vez de utilizar grande número de repetições e pouca carga, utilizaremos muita carga e um baixo número de repetições. E aí E aí